Olá, boa noite, seja bem-vindo ao Brasil em Pauta. Criado em 1998 com o objetivo de avaliar a qualidade do ensino médio no país, o Exame Nacional do Ensino Médio cresceu em importância e hoje em dia é a prova mais esperada do ano para milhões de estudantes de todo o Brasil. E nos próximos dois finais de semana, o Enem 2019 será realizado em todo o país. Para falar mais sobre esse assunto, convidamos Alexandre Lopes, presidente do Inep. Seja bem-vindo ao Brasil em Pauta. Obrigado. Presidente, qual que é o tamanho do Enem hoje? Ele é o maior exame do mundo? Ele é o segundo maior exame do mundo. Ele só perde para o exame da China, em quantidade de alunos que fazem a prova. Esse ano serão 5 milhões e 100 mil participantes. E o senhor sendo o presidente do Inep, qual que é o desafio maior a ser enfrentado nessa coordenação do processo do Enem? O Enem, ele é muito importante para o jovem, como você bem colocou, é a prova mais esperada do ano para os estudantes, é quando eles definem o rumo da vida adulta deles, vai ser a porta de entrada para a universidade. Então, o nosso maior desafio é conseguir garantir que a prova seja aplicada com tranquilidade, com sucesso, para que a gente possa dar esse empurrão na vida do aluno. E não só universidades públicas, mas também até as particulares, né? Sim, exatamente. O Enem, ele é utilizado tanto para acesso a universidades públicas, como para programas de financiamento, como o ProUni ou o FIES. É, como você colocou aqui, temos o ProUni, temos os FIES, ou seja, são os programas educacionais aos quais ele dá acesso, os pontos vão para esses programas educacionais, além das universidades? Sim, a nota do Enem, ela é utilizada para fins de obtenção do financiamento, FIES, ProUni e também no SISU, para acesso a universidades públicas. E também universidades privadas acabam utilizando também, muitas vezes, o Enem como, ou estaduais, acabam utilizando o Enem como certificação de proficiência para acesso às suas instalações. Como eu disse no início do programa, né? Ele tem uma trajetória, né? Foi criado em 1998, inicialmente como uma autoavaliação, para justamente avaliar o ensino médio, mas hoje em dia ele tem um outro papel, que é de ser o grande vestibular nacional. Como que ele chegou nesse novo objetivo? Foi uma evolução. No início, era uma aplicação num único dia, com 63 questões, e media-se o conteúdo. As provas eram bem mais simples do ponto de vista de medir o conhecimento do aluno. E aí, quando ele passou a ser utilizado para acesso às universidades, houve também uma evolução na forma de fazer a prova. Então, a partir de 2009, começou-se a fazer, começou em 1998, então, em 2009, começaram a fazer as provas por áreas de conhecimento em dois dias de prova. E aí, passaram, então, para as 180 questões atuais. E desde então, a gente vem melhorando, passou-se a utilizar a teoria da resposta ao item, e aí a gente começou a evoluir na forma de fazer a questão. Então, a questão hoje, ela é muito mais elaborada do que era desde 1998. A prova é mais elaborada, ela procura medir, não somente o que o aluno decorou, mas como ele conseguiu interpretar aquilo que ele aprendeu ao longo do ensino médio. E até mesmo colocar no dia a dia, né? Todos esses conhecimentos. A gente está falando aqui de áreas, do que vai ser aplicado na prova. Quais são as disciplinas que geralmente se aplicam nas provas? São quatro áreas de conhecimento. Matemática, linguagem, ciências naturais e ciências sociais. 45 questões por prova, além de uma redação. E com relação ao futuro? Muita gente falava que com a mudança do governo, o Enem iria acabar. Mas isso, claro, não aconteceu. Ele está muito forte, muito seguro? Sim. Para esse ano, o estudante pode ficar tranquilo, está tudo correndo bem, está tudo dentro do cronograma, as provas já estão distribuídas. Estamos preparados para realizar o Enem 2019. E para o futuro, a gente quer avançar. Assim como o Enem avançou muito nos últimos anos, a gente quer continuar. E partindo, então, para o Enem digital. E o Inep, ele é responsável por todos os detalhes do Enem, né? Digamos que seja desde o processo de elaboração, do sigilo e da entrega das provas. Como que é o papel do Inep? O Inep, ele coordena todo o processo do Enem. Desde a concepção do item até a aplicação da prova. E nós trabalhamos com as nossas entidades parceiras. Então, os itens, eles são elaborados em parceria com professores de instituições de ensino médio e universidades. A gente orienta esses professores na formulação dos itens. Nós aprovamos os itens que compõem o Banco Nacional de Itens. Depois, a nossa equipe também, se valendo de especialistas, monta a prova daquele ano. Viamos para a gráfica, com todos os critérios de segurança, depois eu falo. Fazemos a diagramação da prova, então os nossos técnicos vão para a área segura da gráfica, fazem a diagramação da prova e aí começa a impressão da prova. A impressão da prova, ela demora quase um mês de impressão. São 10 milhões e 200 mil provas esse ano. Porque são em dois dias, 5 milhões e 100 candidatos. Então, 10 milhões e 200 mil provas que foram impressas. Elas, então, são armazenadas num quartel do Exército em São Paulo, até a proximidade da execução do exame, quando, então, ela é interiorizada. Ela vai para quartéis do Exército no interior do Brasil, mais próximo dos locais de aplicação. E chegando mais próximo do dia da prova, vão para os depósitos dos Correios, que fazem a entrega no dia. Então, é muito complexo, envolve uma quantidade muito grande de órgãos públicos e empresas privadas que participam do Enem. Então, nós temos a participação do Exército, da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal. Nós fazemos convênios com todos os estados da federação para ter o apoio também das Polícias Militar, Civil e Corpo de Bombeiros, que fazem a segurança, tanto a escolta das provas, como também a segurança dos locais de prova. Então, a Polícia Militar também garante a segurança da aplicação da prova no dia dos exames. Os Correios, que fazem um trabalho fantástico de distribuição dessas provas, porque imagina que são 1.700 municípios e você tem que entregar todas as provas no mesmo horário, na mesma faixa de horário para que a prova inicie no mesmo horário. Então, é um esforço muito grande de todo mundo e o INEP faz essa coordenação. A gente idealiza o exame e faz toda essa coordenação para que o exame corra tranquilamente. Realmente uma mega-operação, né? Exatamente. Nos dias de aplicação do Enem, são cerca de 400 mil pessoas trabalhando só no dia da execução do Enem. E aqui no Brasil, em pauta, a gente costuma tirar dúvidas da população. E a nossa primeira participação é da Raquel Araújo. Ela é estudante aqui de Brasília. Vamos acompanhar. Quem tem direito de insenção da taxa de inscrição? A isenção, ela é dada por lei. Alunos que concluíram o ensino médio em escolas públicas, fizeram o ensino médio em escolas públicas e todos os outros que estão na legislação. Vamos ver mais uma pergunta. É também de um estudante, o João Vitor. Que tipo de atendimento especial o INEP oferece para o Enem? Isso é uma pergunta muito interessante. O Enem é das provas que, dos exames e avaliações que o INEP faz, é o que tem mais recursos de acessibilidade, atendimento especial ou especializado. Então, já de vários anos, a gente faz provas com fonte ampliada, fonte superampliada. Nós fazemos cadernos de prova em braile para aqueles que precisam. Nós oferecemos também, mais recentemente, uma videoprova em Libras, que demora cerca de três meses para ficar pronta. É uma prova bastante complexa, a tradução para Libras, mas a gente oferece. Então, a gente monta, faz a gravação da prova, a videoprova em Libras, encaminhamos isso para a gráfica, que depois faz a distribuição, dali sai também distribuída, como as provas impressas. Nós também oferecemos diversos tipos de assistência na hora da prova. Por exemplo, a lactante, ela pode levar um acompanhante que fica com o seu bebê e a mãe pode ir lá amamentar. Nós oferecemos recursos de cadeiras especiais, colchão. Tem pessoas que, devido a seus problemas, precisam deitar durante a prova. Então, a gente oferece atendimentos especializados. Já fizemos provas em hospitais. Os estudantes, né, em classes que estão lá. Sim, sim. Então, assim, há uma gama enorme. Durante a inscrição, o aluno, ele manifesta, né, que ele precisa de um atendimento especializado. Ele diz qual é o atendimento que ele quer. Uma comissão do INEP avalia e aí procura dar esse atendimento que ele precisa. Então, seria o específico, o atendimento específico, que você falou aqui, nas gestantes, os próprios idosos que queiram participar. Também a questão dos especializados e a questão até do nome social? Também. Eu também. O aluno, ele pode optar para que a sua prova venha com o seu nome social. A próxima etapa seria justamente a aplicação das provas, né? E aí, quando vão ser liberados, né, publicados, divulgados o gabarito, bem como também o resultado? O gabarito, ele é publicado três dias depois do segundo dia de aplicação de prova. E o resultado, ele é divulgado em janeiro. Vamos a mais uma dúvida dos estudantes. Quem pergunta agora, né, é a Isadora Martins. Quem são as pessoas responsáveis pela elaboração da prova e como elas são escolhidas? Então, a prova, a coordenação da elaboração da prova é feita pelos servidores do INEP. Então, os servidores do INEP, a gente recorre a especialistas que ajudam a produzir os itens sob orientação dos técnicos do INEP. Esses itens prontos, eles vão para o nosso banco de itens. A gente tem que fazer também a pré-testagem desses itens, que é para fazer o tratamento estatístico, para poder calibrar a questão. E depois a equipe do INEP monta a prova, faz escolha as questões que vão compor a prova. E aí depois tem a parte de produção da prova propriamente dita. Mas é feita e coordenada pela equipe técnica do INEP. Presidente, a nossa conversa está ótima e a gente continua em instantes. Vamos fazer um breve intervalo e voltamos já. Brasil em Pauta de volta, hoje com o presidente do INEP, Alexandre Lopes. Nosso tema é o Enem, maior prova do país, que será realizada nos próximos dias 3 e 10 de novembro. Presidente, vamos lá. Quais são as novidades deste ano? Primeiro, já na inscrição, houve um aprimoramento do nosso sistema de inscrição. Houve a opcional, a pessoa fazer o upload da sua foto. Para o ano que vem, a gente quer ampliar o uso da fotografia, da captação da imagem da pessoa nos nossos exames, para a fim da gente evoluir na certificação, na identificação do aluno. Então, a ideia é que a gente torne obrigatório a coleta da imagem das pessoas nos nossos exames, inclusive no Enem, com autorização, enfim, o estudante vai dar autorização para a utilização da imagem. Mas a ideia é a gente ter essa coleta da imagem, é uma novidade que a gente quer para o ano que vem. Então, esse ano a gente teve a novidade de ser opcional, a coleta da imagem. Tivemos a folha de rascunho, vai ter também a folha de rascunho no final da prova. Os alunos, aqueles que têm implante cloquear, que deu alguns problemas em edições anteriores, então hoje ele manifesta que precisa ter, e aí ele vai poder usar o seu implante cloquear. Tanto aparelho auditivo também, né? Sim, sim, sim. Mas o aluno que fez, que manifestou esse interesse na inscrição, ele vai poder utilizar também. E na questão da segurança também teve uma mudança, né? Está bem mais segura agora. Tá, tá, tá. O objetivo é sempre evoluir na questão da segurança da prova, né? Garantir que o aluno consiga concorrer à sua vaga com equidade, né? Que a gente elimine qualquer tipo de fraude na prova. Vamos então a mais uma pergunta. Desta vez é do Gabriel Rodrigues. Ele quer saber, nesse ramo da segurança aí, essas novidades, se vai impactar a vida deles. A minha dúvida seria, tipo, se o celular tocar durante a prova, mesmo dentro do envelope protetor, lá o preto, o participante pode ser eliminado? Sim, exatamente. Então, não somente o celular, qualquer dispositivo eletrônico que emitire som, mesmo que esteja no envelope debaixo da carteira, vai levar à eliminação do candidato. Então, o candidato tem que tomar muito cuidado com isso. Porque isso entrou no edital desse ano, não estava no edital anterior, isso é uma novidade. E isso é um risco muito grande. O aluno, por uma besteira de tocar um celular, perder a prova do Enem, é um prejuízo muito grande. Então, o aluno tem que tomar muito cuidado. Porque tem aparelhos celulares que, mesmo desligados, quando tem um alarme programado, o alarme toca. Então, o aluno tem que tomar muito cuidado com isso, garantir, desligar todos os alarmes. Tira a bateria, né? Na prova que fizemos do Enseja, agora em agosto, tivemos mais de 100 candidatos, participantes, eliminados por conta disso. Nossa, olha que pena, né? Não Enseja. Às vezes estuda tanto, chega na hora da prova e é iluminado por uma descuida. Isso, isso é uma besteira, exatamente. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. A gente reforça sempre nas nossas falas, principalmente do celular, mas é qualquer dispositivo eletrônico. Qualquer dispositivo eletrônico que toque, mesmo no saquinho, vai levar à eliminação do candidato. Isso quer dizer, MP3, até relógio, né? Sim, os relógios, tudo. O lanchinho, né? Porque, querendo ou não, a prova é extensa e tem aquele momento para dar uma descansada um pouco, refrescar a mente com um lanchinho, um docinho. Vai ser também revistado? Sim. Os lanchos também serão revistados. Serão manuseados pelo fiscal de prova para garantir que ali dentro não tenha nenhum tipo de cola, vamos chamar assim. E o que pode levar e o que não pode levar a uma eliminação? O aluno, ele tem que prestar bem atenção nas instruções que estão no seu cartão de inscrição, que ele pode imprimir ou baixar do site do INEP ou pelo aplicativo. Lá tem todas as orientações necessárias. Então, chave de carro, equipamentos eletrônicos, não usar boné, não pode usar nada de chapelaria, questão da caneta esferográfica de corpo transparente. Todas as instruções estão ali, então ele tem que tomar muito cuidado com aquilo. Ele precisa levar um documento de identificação original com foto, cópias não serão permitidas, cópias autenticadas não serão permitidas. Então, ele terá que levar um documento com foto e no site do INEP ele vai conseguir ver toda a relação de documentos que são permitidos. Se ele, por acaso, teve documento roubado, ele vai ter que levar um boletim de ocorrência ou, enfim, mostrando que, para demonstrar que ele foi roubado nos seus documentos. Então, isso é muito importante. Se chega lá, às vezes, vai querer usar a carteira de motorista digital no celular, não vai poder usar o documento digital. O documento tem que ser em papel, tem que ser original em papel. Então, a carteira de motorista no celular não vai servir como identificação. Então, ele tem que levar seu documento. Mas o cartão de confirmação da prova pode ser impresso e levar? Sim, sim. Apenas esse? É, o cartão de provas, sim. Esse, sim. Qual que é o perfil do estudante, do participante, do candidato ao Enem 2019? Jovem, mais mulheres do que homens. Tem mais pessoas que já concluíram o Enem há mais tempo do que esse ano. São cerca de um milhão e poucos que concluíram o ensino médio esse ano e dos 5,1 milhões de candidatos. Qual foi o número de inscrições deste ano em comparação aos anos anteriores? O número de inscritos no Enem tem reduzido um pouco ao longo dos anos. Isso tem vários fatores. Um primeiro fator que a gente observa quando nós, no Inep, fazemos o censo do ensino básico é que a quantidade de concluintes do ensino médio tem diminuído. Então, a população de jovens tem diminuído, a população brasileira tem envelhecido. Então, menos jovens concluem o ensino médio. Isso também é um fator demográfico que leva a menos inscrições no Enem. Além disso, em provas anteriores, a gente utilizava o Enem como forma de certificação para aquele aluno jovem e adulto que não tinha concluído o ensino médio na idade correta. E de uns anos para cá, a gente faz uma nova prova, que é o Enseja. Então, só esse ano nós tivemos 3 milhões de inscritos para o Enseja. Então, aquelas pessoas que faziam o Enem com o objetivo de ter a certificação do ensino médio agora fazem uma prova específica. E com isso a gente observa uma grande queda quando a gente fez essa separação das provas. O que foi importante, porque as provas são diferentes. A prova do ensino médio, você quer medir a proficiência do aluno e fazer também o processo seletivo para as universidades, as instituições de ensino superior. E no caso do Enseja, não. É medir se ele tem aquela quantidade de conhecimento suficiente para poder ter a certificação, ter o certificado de conclusão do ensino médio. E a questão daqueles faltosos da prova? Isso causa um prejuízo aos cofres públicos, principalmente na questão assim, do investimento que se é feito. Você mesmo falou aqui a quantidade de provas que são impressas. Como que isso abala? O Enem, para fazer o Enem desse ano, nós vamos investir 537 milhões de reais. E as inscrições, a quantidade de inscritos que pagam a inscrição, pouco mais da metade pagam as inscrições. Cerca de metade dos inscritos não pagam, eles têm a gratuidade. E, além disso, a inscrição não paga a prova. Mesmo quem paga a inscrição tem a sua prova subsidiada pelo Estado. Então, são 537 milhões de reais que nós investimos. E a gente tem um histórico de 25% a 30% de pessoas que não comparecem na prova. E, por isso, também nós mudamos. E já do ano passado para cá, aquele participante que teve gratuidade e faltou, se ele não justificar, no ano seguinte ele vai ter que pagar a inscrição. Ele vai ter que repor esse recurso que foi... Isso é um grande prejuízo para a gente. Isso é uma forma até de evitar justamente essas faltas para a pessoa se responsabilizar. Isso. Vai ter um custo. Se a pessoa teve gratuidade e faltou o dia de prova, se não for justificado, ele vai ter que pagar no ano seguinte. O desempenho no exame é uma das principais portas de acesso ao ensino superior. E não só isso, é a concretização de um sonho. Nós trouxemos um vídeo produzido pelo Ministério da Educação. Vamos ver. Obrigada, obrigada. É uma honra assumir a presidência dessa empresa. Eu queria agradecer ao diretor jurídico, à diretora financeira, à diretora de marketing e ao... Você tem prova do Enem hoje, né, filha? Oi? A prova do Enem é hoje, né? É, é hoje. Para realizar o seu sonho, você precisa fazer a prova do Enem. Confira seu cartão de confirmação da inscrição, leve caneta esferográfica transparente de cor preta e não se atrase. Realmente, a família também participa do Enem, né, praticamente. Ah, sim, isso mobiliza... É a concretização do desafio do jovem, né? É o início da vida adulta, é a passagem para a faculdade, realmente movimenta o Brasil inteiro. E como o vídeo colocou, né, não se atrase. Esse é um dos pontos mais complicados, porque muitos perdem a prova justamente por questões de minutos. Tem que estar atento aos horários das provas, né, principalmente porque a referência é o horário de Brasília. Isso. A referência é o horário de Brasília. Apesar de nós não termos horário de verão, nós temos questões de fuso horário no Brasil, então o horário é o horário de Brasília. O jovem, de preferência, ele deve ir até o local da prova, nos dias anteriores, para ver como é que vai ser o trajeto, como é que vai ser o meio de transporte que ele vai utilizar. E a gente fala sempre, né, dormir cedo, comer bem, se preparar, chegar com antecedência, para que tenha tranquilidade para fazer uma boa prova. E o bicho-papão de muita gente é a tal da redação, né? O INEP, para ajudar esses candidatos, divulgou uma cartilha de como fazer um bom texto. Como seria isso? Essa cartilha orienta o estudante de diversas formas. Primeiro, a gente mostra como são os critérios de correção da redação. O que é levado em consideração pelos avaliadores na hora de fazer a correção, para que o aluno possa saber como preparar o seu texto na hora da prova. E, além disso, a gente também dá dicas, a gente trouxe para a cartilha, aquelas redações que no Enem anterior, no Enem de 2018, teve a nota mil. Com a autorização dos seus autores, a gente faz a transcrição dessas redações de nota mil, para que ele possa comparar, tanto a parte teórica, né, das orientações para fazer uma boa redação, como também poder ler como foi realmente uma redação nota mil, para ele se inspirar exatamente na forma de fazer a redação. E lá estão estabelecidos também todos os critérios que os avaliadores vão utilizar. Isso, todos os critérios, como é que é feita a correção, o que é levado em consideração, o que a gente espera que o aluno coloque no seu texto. E como a gente falou no primeiro bloco, né, você citou o Enem digital, de olho no futuro, né? Como vai ser a implementação desse Enem? Exatamente. A gente observa, observou, que a gente faz a mesma prova, da mesma forma, como os nossos pais e avós. Há 100 anos a gente faz prova do mesmo jeito. Você está numa cadeira e marcação de itens. E a gente, só que a gente está numa, o mundo mudou. E a gente entende que a digitalização da prova, ela vai ser muito importante para o avanço educacional. Então, a gente implementou, a gente está implementando a prova digital. Como é que vai ser isso? A partir do ano que vem, além do Enem regular em papel, nós vamos ter mais uma prova, que será em outubro, que serão para 50 mil candidatos em 15 capitais. Ela vai ser opcional. Então, o aluno, quando estiver fazendo a sua inscrição, ele vai optar nessas cidades, nessas capitais, em fazer a prova digital ou fazer a prova em papel, até o limite de 50 mil pessoas. Então, a gente vai ter mais uma prova de Enem ano que vem. Então, além da prova tradicional, vai ter mais uma prova em outubro. Em 2021, serão duas provas digitais e o Enem regular. E depois, de 2022 a 26, até quatro provas digitais por ano. Em 2026, ele vai ser 100% digital. Aí acaba o Enem em papel e passa o Enem digital. Só que o Enem digital, ele vai muito além da mudança da forma de fazer a prova, de você sair do papel para o computador. Com a implementação do Enem digital, a gente vai ter vários ganhos. Primeiro, poder fazer várias provas ao longo do ano. Imagina que esses 537 milhões de reais que são gastos para fazer uma única prova, com a digitalização, a gente vai poder fazer várias provas. Então, o aluno, no futuro, ele vai fazer a prova como se fosse uma inscrição, como se estivesse pedindo um passaporte. Ele vai entrar no computador, ele vai escolher uma data, vai escolher uma cidade e vai fazer a prova. Então, vai ter várias opções ao longo do ano. Ele não vai ter só aquela data. Então, aquela questão de essa coisa de ser... Perdeu a prova naquele ano, vai ter que esperar mais um ano para fazer outra prova. No futuro, já não vai ter isso. Outra coisa, a gente faz prova em 1.700 cidades hoje no país. Fazendo em vários dias, a gente pode fazer provas em mais cidades. Então, alunos que hoje tem que, no dia da prova, no dia anterior, tem que viajar para o município vizinho, dormir lá com um familiar, para poder fazer a prova, vai poder fazer a prova na sua própria cidade. Então, a ideia é que a gente vai democratizar esse acesso à prova. A gente vai levar a prova para mais municípios. E, além disso, com o tempo, a gente vai poder mudar a forma de fazer a prova. Porque o papel, ele restringe muito a forma de fazer o item. E o digital, a gente vai poder fazer a prova de outras formas, né? Vai poder incluir vídeos, suns, infográficos. Poder fazer gráficos, poder fazer gamificação, podemos fazer provas adaptativas, que é uma outra forma de fazer a prova, em que você mede a proficiência de outra forma. Então, assim, abre um outro patamar. É uma mudança completa. Não apenas do papel para o computador, mas na forma de fazer a prova, na quantidade de provas, no acesso. Fora a sustentabilidade, né? Também. Presidente, muito obrigada pela presença, pelos esclarecimentos. Até uma próxima oportunidade. Obrigado. Eu conversei com Alexandre Lopes, presidente do Inep, que nos deu dicas valiosas sobre o Enem, que será aplicado em todo o país nos próximos dias 3 e 10 de novembro. E o Brasil continua em pauta aqui na TV Brasil. E o Brasil continua em pauta.